Bate Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil, ASICS, Sound Mind, Sound Body. Começando mais um Bate Bola e hoje com uma atração super especial, Carlos Alberto Quimair, contando a história das clínicas de tênis no Brasil. Você, antes disso, aproveita, vota a nossa pesquisa aí do lado da página, você está vendo aí, e concorre ao prêmio ASICS, esse igual, muito próximo a essa imagem, você está vendo aí, prêmio que nós sorteamos toda semana aos participantes da pesquisa. Nós voltamos já já com a entrevista com Carlos Alberto Quimair. Quando você hoje é convidado para uma clínica de tênis, talvez nem faça ideia de como é que surgiu tudo isso no tênis e no Brasil. E aqui ao meu lado está o homem que trouxe essa grande inovação para o tênis aqui para as terras nacionais. Carlos Alberto Quimair, que era de tudo, você sabe, em casa, foi um dos maiores tenistas brasileiros de todos os tempos. Então, primeiro, prazer ter aqui você de novo no Bate Bola, já virou freguês aqui, nossa, né? E eu quero que você conte primeiro essa história sua lá de trás, né? Como é que surgiu essa ideia, que filosofia é essa de fazer clínicas de tênis? Bem, a minha experiência começou quando eu fui para os Estados Unidos em 67, 68, verão de 68, eu fui chamado para uma escola, para jogar por essa escola, com bolsa de estudos, e parte da minha bolsa era um trabalho durante o verão, e o trabalho era dar aula de tênis no clube. Como o tênis estava começando a tomar uma proporção muito maior do que até aquele momento, a dinâmica de aula começou a mudar, e não tinha mais espaço para as aulas particulares. E como nas férias a demanda era muito maior de aulas e de treinamento, os americanos desenvolveram uma forma de ter mais gente em quadra, tendo uma boa atenção e se divertindo, aprendendo, jogando, treinando. E aí o nome, o nome clínica, todo mundo fala mais clínica, por que clínica? Clínica é um lugar que você vai para um treinamento, para um tratamento intensivo, da sua direita, da sua esquerda, da sua garganta, da sua dor de ouvido, e para o tênis acontecer a mesma coisa. Então, nesse momento, eu aprendi, por estar no clube, aprendi a técnica, que é uma técnica, é uma forma diferente de atender o aluno ou os alunos. Você pode atender muito mais gente, ela é muito mais lucrativa para quem é o dono do clube, ou da academia, ou professor. E é uma dinâmica muito mais real, porque uma aula de tênis com um professor, o professor é craque, ele vai botar a bolinha na altura da cintura e você vai sair dali achando que você é um grande jogador. E, na verdade, quando você joga com o seu cunhado, ou seu vizinho, e só manda pedrada ou tijolo quadrado, você vai perceber que o professor é muito bacana, mas ele não está te ajudando tanto, porque, na verdade, está passando a mão na sua cabeça. Enfim, assim começaram as clínicas. Isso foi em 1968. Eu trabalhei alguns anos nos Estados Unidos, nesses programas, no clube da cidade que eu morava, que era Modesto. É, então. E você acaba, você estava praticamente iniciando a sua carreira, inclusive, de tenista, ali nos comecinhos da década de 70. Olha, gente, década de 70, isso faz tempo. E isso acabou chegando ao Brasil. Você, de alguma forma, participou dessa entrada das clínicas no Brasil, que acontece em 1976. Nós moramos em 37 anos atrás. Pois é, justamente nesse meu... Em 68, eu estava começando a fazer a faculdade. Em 72, eu terminei. Em 71, eu me tornei um dos integrantes da equipe brasileira de Copa Davis. E eu fui chamado por um empresário de Brasília para participar de um empreendimento, que seria a Academia de Tênis Brasília, um centro de tênis que foi marco no tênis sul-americano, por muito tempo, doutor José Farane, falecido. E ele me convidou para ser eu e o mandarino para fazermos parte desse projeto. E como eu era o que tinha o know-how da parte dos treinamentos, eu me encarreguei de montar. E a primeira clínica foi feita em 76. Nós fizemos duas em 76. E depois não fizemos mais em Brasília. E aí eu virei tenista. Por sorte. Por sorte, eu virei tenista. Por sorte nossa, quer dizer. Não só a sua, não só a nossa também, porque você levou o tênis brasileiro nas costas durante um bom tempo. Então, mas eu sempre me vi envolvido com tênis. Óbvio que esse era o meu plano B, meu plano A era sempre ser tenista, mas eu sabia que a fragilidade de um atleta é muito grande. A gente pode interromper a carreira a qualquer momento. Tinha total consciência disso. E tinha, quer dizer, já tinha feito faculdade, já tinha uma certa visão do que eu poderia fazer na vida, mas eu sempre quis estar envolvido com tênis. Eu adorava a ideia de um centro de treinamento, um tênis camp, que na época era chamado. E, em 1980, alguns anos depois, minha família que morava, meus pais que moravam em Amparo, eles compraram um sítio de café, e que, dali a poucos meses, foi construída uma casa, uma primeira quadra. Aí nós partimos para a ideia de realmente fazer um centro de treinamento em um lugar escolhido a dedo, na verdade, não comercial, obviamente não comercial. Se fosse em São Paulo, Campinas, ou em alguma outra capital, teria um impacto comercial e de negócio muito maior. Mas eu sempre achei que o isolamento para um atleta seria uma coisa muito importante para que ele pudesse se desenvolver melhor, ter menos distrações, estar menos envolvido com coisas que acontecem na cidade. e é isso que hoje o nosso internato oferece. É, o tema está se referindo aí ao Hotel Fazenda e Clínica, que foi criada em Serra Negra, que hoje, além das clínicas que você continua dando nas férias de janeiro e julho, ele funciona também como centro de treinamento do Instituto Logo, é isso? Isto. Muito bom aquele projeto. É muito bonito o teu projeto e o hotel em si. Acho que todo aquele complexo é muito... respira tênis ali. Tudo começou com as clínicas, na verdade. Nós inauguramos em 83, nós estamos fazendo 30 anos de vida este ano, e ele, como eu ainda era jogador, eu não podia morar lá, eu não podia iniciar o centro de treinamento, porque eu estava ocupado ainda na estrada. Então, mas as clínicas sempre foram o carro-chefe, vamos chamar de Serra Negra, onde nós reunimos jogadores de todos os níveis, de todo o Brasil, do exterior também, para uma semana de atividades. O que é legal lá no seu projeto de clínica, eu sempre achei interessante, é que ele também ajuda os adultos, porque a maioria das clínicas que nós vimos no Brasil, elas são direcionadas ao juvenil, ao competitivo, a formação, que obviamente é muito importante, mas você sempre abriu um canal para os adultos, eu achei sempre muito interessante. É, o adulto também é gente, não é? É o hogar para Deus. E hoje tem muito mais adultos jogando tênis do que jovens competindo ou procurando um espaço no tênis infantil juvenil, ou até com sonhos de tênis profissional. Mas o adulto sempre foi colocado um pouquinho em segundo plano, e na verdade ele é um grande formador de opinião para o tênis, para nós, técnicos e donos de academia, etc., eles são fundamentais, porque eles não têm que pedir para o papai para ter aula, eles vão lá e tiram o dinheiro e pagam sua conta, eles têm essa autonomia, são os que consomem raquete, mais raquete e equipamentos, tênis, etc. A fórmula clínica, que você contando aí para a gente, surgiu lá quase 40 anos atrás, ela evoluiu, você acha que ela está no... é um formato ainda que atende bem o mercado? Olha, a clínica é um formato fantástico para quem tem uma semana para se dedicar, para os adultos, eu falo, adulto, você tem... não sabe o que é férias? Primeiro, porque muitos adultos nem sabem o que é férias, e alguns que podem tirar férias, é um grande momento, aqueles que têm filhos, que querem levar o filho para o tênis, é um grande momento de relacionamento, de estar juntos ali, então é um lugar, é um momento para a família, que a família pode desfrutar de esporte, de vida saudável, Serra Negra é muito bonita, é uma cidade muito simpática, toda aquela região, que é uma região de... que está dentro do circuito das águas, paulista, então é um lugar muito bonito, convido todos a estarem lá, inclusive, julho é um mês de clínicas, o mês inteiro nós temos quatro semanas de clínicas, que a gente oferece, e nós estaremos, como nós estamos comemorando 30 anos, temos algumas coisas interessantes, 30 anos já de clínicas em Serra Negra, e esse ano nós estamos... Vocês prepararam um presente, professor? É, nós temos uma... Nós vamos sortear quatro clínicas num navio, tem um navio que nós encontramos, que tem uma quadra de tênis, então nós vamos premiar quatro... quatro cliniqueiros, que estiverem lá durante o mês de julho, com um acompanhante, para a gente ir junto num passeio de quatro dias, então serão quatro dias de clínicas comigo, só para quatro pessoas, uma palestra também será oferecida, então eu acho que vai ser um momento especial, e para aquele que for, boa sorte. Clínicas no navio, me explica isso, como é que vai ser isso? Pois é, nós descobrimos um navio, e ele tem uma quadra de tênis, que certamente é muito pouco usada, e nós tivemos a ideia de oferecer uma coisa diferente, e conversamos com a empresa que cuida desse pacote, e então decidimos fazer um presentear aos nossos clientes. Então, em julho, temos quatro semanas de clínicas, são quatro semanas independentes, com o mesmo programa, então ele pode escolher qualquer uma das semanas para ir para a Serra Negra, é isso? Isso, e a clínica, ela pode intimidar um pouco, vou fazer uma clínica, mas não sei jogar, é o melhor lugar para aprender, é o melhor lugar para quem... Ah, isso é importante também, qualquer nível, isso é muito legal, Qualquer Nível Qualquer Idade é um programa que se adapta a todos os níveis de idade, sexo, então, normalmente, nós temos 11 quadras lá, normalmente as quadras são divididas por faixa etária, ou por sexo, ou por nível técnico, competição, exercícios, então, nós ficamos aproximadamente duas horas e meia pela parte da manhã, pela parte da tarde também, algumas palestras que também ajudam a entender um pouquinho mais o jogo, as regras, a parte psicológica, a parte tática, então, a gente tenta cobrir tudo, como você falou, as semanas, o programa é igual, então, pode ir a qualquer semana. Pode ir a qualquer uma delas, né? Muito legal isso. Bom, você, então, obviamente, não perca a oportunidade de, em julho, programar, se programar para essas clínicas, conhecer a Serra Negra, conhecer o trabalho do Queimair com a sua equipe, uma equipe excelente, suas quadras continuam sendo o Hartru lá? Continuam sendo o Hartru. Vocês não imaginam o que ia jogar em Hartru, né? É uma coisa muito gostosa, diferente. Hartru é o saibro americano, que ele não é feito com pó de tijolo, pó de telha, ele é feito com pó de pedra, com pó de brita, então, ele é um pouquinho diferente, ele tem um monte de vantagens que nós encontramos e que são fantásticas, né? Primeiro, a meia não fica vermelha, a roupa não fica suja. É verdade. O ambiente também não fica todo avermelhado. Muito bem. Você em casa. Para obter informações, está no adinho no site. Então, tem o site www.kirmair.com.br. Na legenda, você está vendo aí embaixo do vídeo, para você entrar em contato. Os telefones também entram. Isso, os telefones também você está vendo aí embaixo, para você fazer o contato com o pessoal. Teremos o maior prazer em receber todos, aqueles que gostam de tênis, suas famílias. É um ambiente extremamente familiar, boa comida, dorme-se muito bem, cansado, e joga-se muito tênis. E sonha-se que o dia seguinte jogar cada vez melhor, né? Pois é. E a pena é que é só uma semana. Acaba rápido. É isso aí, minha gente. Um grande abraço para vocês. Com o Carlos Alberto Kirmair, obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Dá para sentir quando alguém puxa alguém, vai? Às vezes de primeira. Os Correios estão fazendo 350 anos. E o SEDEX tem o maior orgulho em ter o DNA dos Correios. Puxamos o jeito de olhar para o futuro, e querer se reinventar sempre. Puxamos o jeito de andar por todo esse país. E a gente espera ter herdado também a longevidade. E um dia, chegar aos 350 anos. Só SEDEX é SEDEX. Porque só SEDEX é dos Correios. Bate-Bola. Oferecimento Correios. Patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS. Sound Mind. Sound Body.